A gente vai entrar com tudo agora no tema da live e aí a gente vai falar da síndrome do IFEC, a síndrome do mega operador e o que tem a ver com isso? Bom, só no dia de hoje eu disponibilizei 8 horas do meu dia estudando e há uma semana atrás eu li um texto muito interessante na qual o autor falava, ele citava o seguinte, a síndrome do IFEC, o que é isso? O camarada ele tem um mega kit de primeiros socorros, mas ele não sabe utilizar, ele tem todas as peças, ele tem todas as ferramentas, ele tem todos os acessórios, mas ele não sabe utilizar, por quê? Porque na cabeça dele o kit de primeiros socorros é basicamente o anel do lanterna verde, vocês conhecem o lanterna verde? Então, a lanterna verde tem um anel que ele gera constructors, ele gera aquilo que ele imagina acontece e o IFEC basicamente não vai fazer isso com você, não vai gerar constructors, não vai gerar um poder a partir de uma lanterna verde? Não, ele vai te dar ferramentas na qual você possa utilizar no momento crítico, porém o seu equipamento nunca fará se você não for capaz de fazer e o que significa isso? Que só há um jeito de você aplicar um torniquete, um selo de tórax ou uma gás de combate, se você souber aplicar, se você não detém esse conhecimento, se você não controla esse conhecimento, se torna impossível você utilizar aquele equipamento. Então, quando eu falo de IFEC, e aí eu vou mostrar, dá uma olhada nesse IFEC aqui, esse é o mais simples que eu tenho e esse aqui basicamente é o que eu utilizo no meu colete de operações. Óbvio, eu tenho um IFEC e aí é um medical IFEC, que ele vende para toda a minha equipe e aí ele é basicamente para o operador avançado, para a galera que fez após, então faz todo sentido, ele tem muito mais recursos e necessita de um conhecimento muito maior, então a gente está falando até, por exemplo, aqui eu tenho um BIG, que é processo intraócio, aqui eu tenho kit de Crico, beleza? Então é um material muito mais avançado que requer um conhecimento muito mais refinado. Porém, a maior parte do IFEC que eu carrego comigo é um IFEC simples, ele vai ter um tourniquete, ele vai ter no selo de tórax, ele vai ter gás de combate e esse é o ponto. Esse aqui é o que eu utilizo, por exemplo, no meu calcanhar, beleza? Esse aqui é o que eu utilizo, ele é bem parecido, com exceção do tourniquete meu que fica no meu coldre, beleza? By Hard Holsters, ou na minha coronha, ok? Eu ainda tenho o meu kit que está comigo, olha só, dois tourniquetes que acompanham a minha mochila, né? Meu EDC, mais duas gases de combate e um par de selos de tórax que vai comigo no meu bolso. Então, basicamente, o meu IFEC, ele é constituído por uma coisa que a gente chama de blowout kit, que é para conter sangramento, para tampar buracos. O meu IFEC básico, ele é um blowout kit, ele é um kit para tampar buracos, beleza? E é uma coisa que deve ser levada em consideração, um contexto que deve ser levado em consideração, que a gente não está falando de sangramento só de extremidade, de braços e pernas, estamos falando de sangramento de tórax, porque a maior parte do meu tempo eu não estou de colete, eu estou só com a camiseta da 511. Então, a chance de eu tomar um tiro, um disparo no peito é muito grande e a única coisa que vai me safar vai ser o quê? Um selo de tórax. Então, o ponto crucial da síndrome do IFEC é o quê? É o cara achar que o equipamento dele vai transmutar conhecimento. Não vai. Se você não dominar a técnica, se você não entender o protocolo e se você não souber usar a ferramenta, ela não vai servir para nada. Então, por exemplo, vamos lá. Esse aqui é o kit de instrução, né? Tá aqui, ó. Hashtag ostentação. E aí eu comprei esse toniquete que chegou agora, novo, e ele tem um sistema de catraca. Caralho, eu não sabia usar. Esse aqui é um toniquete novo que foi lançado, que já está aprovado pelo comitê TC3, mas ele tem uma engenharia bem dinâmica, que se você não entender, se você não trabalhar e treinar com ele, você não consegue utilizar. E não adianta falar que na hora sai, que na hora sai por improviso, na hora sai por a falta de técnica, por a falta de protocolo. Ah, vai lá. Não. Trabalhe com protocolos, trabalhe com técnicas, trabalhe com táticas. Esse é o ponto fundamental do profissionalismo. Na hora sai, não funciona. Vamos trabalhar com o que interessa. Vamos trabalhar com protocolos e com as ferramentas adequadas. Então, um toniquete serve para parar um sangramento e um cinto serve para segurar uma calça. Quando o cara pega uma bandagem comum e usa um carregador de pistola para fazer um toniquete improvisado, aquilo continua sendo algo improvisado. Isso quer dizer o que? Não é feito para o seu fim. Ele é uma adaptação, uma improvisação. Mas o mais importante é uma frase que o doutor Maniglia fala e que eu volto a repeti-la, que é o seguinte. Você pode até improvisar o equipamento, mas é impossível improvisar o treinamento. Então, o seu conhecimento é a peça mais importante. Depois vem a ferramenta e então o protocolo. Beleza, galera? Esse é o ponto. Trabalhe com a ferramenta adequada, trabalhe com o protocolo adequado e o mais importante, dominem aquela ferramenta. Mais uma vez, se você não sabe fazer, a ferramenta da minha não fará por você. Beleza? E agora eu vou chamar o meu amigo Aranha. Aranha, aparece. Me chama aí que eu quero você na live agora. Vamos ver. Vamos ver se o Alfa Cobra aparece aí. Alfa Cobra, solicita aí para entrar online comigo na live, por favor. E eu já vou aproveitar para falar nessa live seguinte. Em breve, a ITC vai lançar lives com os temas e eu vou chamar o cara que está aí acompanhando, botando os comentários, viu Sandrão? Para entrar na live. Alfa Cobra, Aranha, me chama aí, faz uma solicitação para entrar junto na live. Vamos lá. Rapidinho. Vamos ver aqui o Aranha entrando. O Aranha é o cara, né? Quero mandar um abraço para o Fabiano. Porra, Cândido, um abraço para você também. O Sandrão, quando o Sandrão entra... Porra, eu fico contente pra caralho. Agora eu vou chamar o cara do APH em combate. Rodrigo Aranha. Alfa, o homem, por favor. Alfa Cobra 40. Fala, Marcelão. Fala, Marcelão. Olha o cenário, olha o cenário, que bacana. Olha o cenário. Eu vibro contigo. Cadê os dinossauros? Já tirei, já tirei dali. Estou tentando melhorar esse cenário agora. Deixa eu te apresentar, Aranha. Pessoal, esse aqui é o Rodrigo Aranha. O homem por trás do perfil Alfa Cobra 40. O homem por trás de um dos melhores blogs do Brasil, chamado Tático 1. E aí eu quero já mandar um abração para o mestre Humberto Erle, que está aí, está online com a gente. Grande o Beto. E eu quero dizer um pouquinho. O Aranha é o cara do APH em combate no Brasil, né? Junto com os outros 50 caras que formaram com a gente. Mas o Aranha era o meu parceiro de quatro. Eu copiava o resumo dele para poder estudar. Beleza? O Aranha é o nosso escultor oficial da ITC e é um cara que faz mudar o mundo. Ele é meu guru. A galera gosta do Tony Robbins e eu uso o Aranha. Agora, o ponto fundamental da nossa conversa, Aranha, hoje o tema foi a síndrome do IFEC. Quando as pessoas acham que o IFEC transmuta conhecimento suficiente para ele aplicar o protocolo e usar a ferramenta sem nem ao menos saber o que está acontecendo? Aranha, por favor, aproveitando, o Aranha é agente penitenciário em Santa Catarina. Aranha, por favor, dê a sua opinião a respeito desse tema. Isso é uma falácia, né? A pessoa achar que ela tem consigo um kit IFEC ou IFEC e para ficar bonito na foto e não treinar e não entender o contexto da utilização desse equipamento ou desse equipamento, nada vai adiantar. Vai continuar ficando bonito na foto, mas infelizmente vai ter algum tipo de problema na hora de utilizar de fato. Então, o mais importante é você pôr a prática, treinar e, sobretudo, Marcelo, entender o que ele tem que fazer. O porquê eu utilizo essa ferramenta ou o porquê eu utilizo um preenchimento ou utilizo uma cânula e assim sucessivamente. Isso é que é importante ele entender. E não adianta comprar só por comprar, porque está na moda agora, o APH explodiu, ficou na moda, sem saber entender. Perfeito. Aranha, vamos lá. Você tem um dos perfis mais fodas do Instagram, chamado AlfaCobra40, beleza? O Aranha é pós-graduado em APH de combate, em APH policial. Aranha, quais seriam as perguntas mais frequentes no seu perfil? Vamos lá. Vamos lá. Eu falo muito sobre essa ferramenta aqui, pessoal. Geralmente, eu tenho algumas postagens em outras ferramentas, mas eu acho que é primordial o uso do torniquete. E as pessoas ainda acreditam, infelizmente, que o torniquete, ele causa mais mal do que resolve problemas, o que pode ajudar a salvar vidas. Hoje mesmo, nós tivemos um caso de um policial lá em Porto Alegre, salvo engano, que combatendo com alguns vagabundos, alguns marginais que entraram na farmácia, ele conseguiu debelar o ataque, o assalto, mas ele foi atingido na perna. E aí, nós tivemos a grata surpresa, Marcelo, do rapaz que prestou o socorro do outro policial, que veio em auxílio dele, prestou o socorro e aplicou o torniquete. E nos deu um feedback muito bom. Ele falou o seguinte, que por ele ser de uma unidade da Polícia Militar do Interior, por muitas vezes ele foi criticado ou fizeram brincadeiras jocosas com ele, porque ele tinha um pedaço de plástico e fita de poliamida na cintura. Mas graças a isso aqui, que custa 30 dólares, a grosso modo, vamos dizer assim, uma torneira de uma via só, ele salvou a vida de um pai de família, de um policial, ou poderia ser de um transeunte, ou poderia ser de qualquer pessoa. E as pessoas precisam acreditar na ferramenta, Marcelo, mas sobretudo no protocolo. O protocolo salva vidas, o básico. Eu estava falando com o doutor Paulo hoje, do Góia, um abraço, doutor Paulo, sou teu fã. As pessoas precisam entender que o básico bem feito é que salva vidas, Marcelo. E infelizmente a gente acaba negligenciando, achando que isso aqui é uma brincadeira. Para que você precisa disso? Não há necessidade alguma e etc. É aquilo que você sempre diz, Marcelo. Quem tem uma arma de fogo pode balear e pode ser baleada também. E está no jogo. E aí isso aqui é um handicap favorável para você. Agora, Aranha, cara, eu concordo até com as vírgulas, tá? Até com tudo que você falou. E eu digo o seguinte para você. Eu pergunto para você o seguinte. Em cima disso aqui, que é a ferramenta mais básica dentro daquela estatística de mortes por decorrência de arma de fogo ou facadas em combate ou em decorrência da violência, beleza? Lá nos Estados Unidos, qual a campanha e com quantos anos uma pessoa já pode utilizar esse toniquete? Me dá o feedback. Vamos lá. Lá fora tem a campanha, não só nos Estados Unidos, foi uma campanha que na verdade tomou praticamente o mundo inteiro. Diversos países adotam essa campanha. E aí eu te parabenizo, Marcelo, por ter capitaneado isso aqui com o Stop the Bleeding da ITC. Essa ferramenta aqui, ela é utilizada por crianças. Crianças de 6, 7 anos aprendem a manipular. Eu tenho um filho e eu faço brincadeiras com meu filho de Nerf. Em determinado momento o toniquete entra na brincadeira de forma lúdica. Não que ele vá aplicar contento em mim com qualidade de aplicação, mas eu desmistifico o uso da ferramenta e quem sabe um dia ele pode vir a me ajudar de fato. Então, assim, a gente tem que entender que lá fora isso é uma realidade. Maratona de Boston, outros lugares agora, aeroportos, shoppings, escolas, tem um desfibrilador e um kit trauma do lado do desfibrilador com 5, 10, 15, enfim, quantos toniquetes forem necessários para poder utilizar, fazer uns cálculos de número de pessoas que transitam naquele ambiente e fazem o cálculo de transação de toniquetes também. Então, isso aqui é uma ferramenta do dia a dia, é para todo mundo. Aranha, fantástico. Para quem não sabe, o Stop the Bleed nasceu de um insight que o Aranha e a Lizy me deram. A Lizy falou uma coisa sobre toniquetes na instrução e foi muito legal que ela foi dando a ideia. E o Aranha, ele batizou. Ele falou, meu irmão, tem o Stop the Bleed. Eu falei, caralho, tem aqui, captei. Me levei. O guru, o guru, o Tony Robbins. E aí, realmente, o cara todo o Robbins fala assim, ó, eu não sou teu guru, é óbvio, porque o meu guru é o Aranha, porra. Mas vamos lá. Sai daí. E tem o Sandrão, o Sandrão também, o Sandrão é foda. Mas deixa eu... Com relação a isso, Aranha, você acha... Você falou em desmistificar a ferramenta e tudo mais. Você acha que esse tipo de brincadeira jocosa, de sacanagem, você acha que esse tipo de repulsa é pela falta de conhecimento, é pela ignorância. A ignorância, quando eu falo, é falta de conhecimento dos operadores. Ou por quê? Quebrar o status quo, dói. É difícil. Porque o cara mantém o conhecimento. Eu estou vendo o Sandrão. O Sandrão, em 95, já foi pioneiro na parte de APH lá no Rio Grande do Sul. Muito legal, Sandrão. E aí, eu digo, a falta de conhecimento da instituição, ou dos operadores, ou do seu time, ou do quem quer que esteja, a respeito desse tipo de ferramenta, é o que causa a maior restrição? Ou você acha que existe uma barreira, a gente chama isso de barreira de aprendizagem, na qual o cara fala assim, para entender essa ferramenta, eu preciso estudar, eu preciso treinar e eu preciso me atualizar. Então, foda-se, até hoje eu sobrevivi. Eu sou um sobrevivente. Não preciso? Qual seria a sua opinião a respeito disso, cara? Sobre essa mentalidade de desdenha, de ser reativo e tudo mais, com relação ao tono que é de problema de dito? Vamos lá. Existem, ao meu ver, duas vertentes. Uma vertente que se desdobra para a falta de conhecimento puro e simples, e aí essa pessoa, esse profissional, quem quer que seja, vai buscar conhecimento e vai pesquisar, e vai estudar, e vai treinar, e vai fazer cursos e etc e tal. Essa é a ignorância, mas é a ignorância que vai abrir portas. Ele entende que ele não conhece, ele entende que ele é ignorante no sentido de não saber de fato, e ele se dá o direito de ir buscar essa informação. O outro desdobramento é o desdobramento, como você falou, jocoso, que é o desdobramento que diz o seguinte, eu sou um sobrevivente, até hoje não precisei, provavelmente eu não vá precisar, e não quero ter o trabalho de estudar, de pesquisar, de me pôr à prova para saber se de fato isso funciona, como é que usa e etc. A zona de conforto, Marcelo, ela é confortável, é óbvio, por isso que alguns vão buscar informação, e outros simplesmente fingem que nada é a síndrome, como você diz, a síndrome da negação, para eu poder não gerar um trabalho em busca daquilo lá, em busca de melhora, em busca de conhecimento. Perfeito, meu amigo, perfeito. E, Aranha, para a gente encerrar, porque essa live está do caralho, meu irmão, você está presente na live, eu vou te falar, é uma live interativa desse ano, é a minha primeira interativa desse ano, que eu estou achando foda. Vamos lá, para uma mini aula de tourniquete. Vamos lá, defina para mim o que é um tourniquete emergencial. Para mim não, para todo mundo que está assistindo a gente. Vamos lá. Moçada, um tourniquete emergencial, é quando você aplica o tourniquete, quando a gente brinca, a gente fala o mantra do tourniquete emergencial, é o mantra chamado AA. Quer dizer o seguinte, ele deve ser aplicado de forma alta e apertada em um dos membros, ou braços, ou pernas. Por que eu aplico alto e apertado? Porque eu não tenho tempo de avaliar o caso concreto, a situação, eu estou no meio do processo. Então, eu estou no meio de uma zona quente, ou estou no meio de uma situação desesperadora, desesperadora, então eu não perco tempo em avaliar, será que esse disparo, será que esse ferimento é na coxa, é na perna, é no braço, no antebraço? Eu não perco tempo, eu não hesito. E quando eu não hesito, eu ganho tempo e eu paro o sangramento de forma antecipada, utilizando essa ferramenta. Então, eu aplico essa torneira, que eu costumo brincar, essa torneira de 30 dólares, eu aplico alto, o mais alto possível e apertado. Se eu tenho dúvida, como o doutor Manilha fala, se eu tenho dúvida se está apertado ou não, eu dou mais um giro e aperto um pouco mais. Beleza? Basicamente, é isso. Perfeito. Aranha, qual o tempo que uma pessoa pode entrar em óbito a partir de um sangramento massivo? Em torno de 3 minutos, Marcelo. 2 ou 3 minutos, a depender do ferimento, a depender do vaso atingido, a depender se esse vaso foi completamente seccionado ou não. Claro, vai ter a frequência cardíaca da pessoa extremamente alta, todas as catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, enfim. Isso vai aumentar a frequência cardíaca e se tiver a artéria muito seccionada, o sangue vai espirrar ali em torno de 2 a 3 minutos. Já vai ficar bem complicado. Quanto tempo para que eu perca o meu nível de consciência e me fique inconsciente? Um minuto e meio já. Um minuto, um minuto e meio, a depender novamente do tipo de ferimento, de como essa artéria ou esse vaso foi ferido, enfim, alguma veia calibrosa, vai ser complicado. Então, de um minuto, um minuto e meio, a pessoa já vai... Então, vamos para o desafio ETC? Vamos lá? Puxa o teu relógio aí que eu vou usar o meu tourniquete. Vamos lá. Vamos ver o tempo médio de operação de um tourniquete partindo com ele da mão. Eu vou trabalhar dentro do teu conceito, do conceito do tourniquete emergencial. Então, independente de onde é o ferimento, ele vai ser o mais alto e o mais apertado. Confere, Anaiano. Confere. Vou cronometrar aqui. Perfeito. Calma aí, meu amigo. Calma aí que eu estou aqui me cabelando já. Então, eu vou colocar esse tourniquete o mais alto que eu consigo e o mais apertado possível, independente do ponto aonde ocorreu a lesão. Fechado? Fechado. Então, beleza. Ó, o tourniquete já está preparado, pessoal. Ele já está preparado da maneira que a gente sempre mostra e ensina nas nossas aulas. O Aranha vai puxar no timer e vamos com tudo. Aranha, a hora que você quiser. Vai. Vai. Ó, está no talo, hein? Quanto, Aranha? Para não dizer que eu estou mentindo, hein? Não teve edição isso aí não, hein? Olha só. 30 segundos. 28 segundos e 70. 28 e 70. Quase bem 30 segundos. E olha que eu ainda dei uma enrolada aqui que ele engatou na camiseta. A camiseta só não atrapalhou porque ela é da Five Elev, é da Fima. Agora, Aranha, vamos lá. Está bem apertado, viu, cara? Já está a ver pulando aqui. Vamos lá. Por quanto tempo, de maneira segura, sem um efeito colateral, eu posso manter esse tourniquete alto e apertado no meu braço? Marcelão, a literatura diz o seguinte, em torno de duas horas, você tem uma aplicação segura com praticamente, na medicina, na fisiologia, a gente nunca pode garantir 100%. Porém, a gente trabalha com uma margem de segurança. Então, em torno de duas horas, você consegue manter esse tourniquete bem aplicado, você contém o sangramento e você só vai tirar esse tourniquete no ambiente intrahospitalar. Quem vai fazer a remoção desse tourniquete será o médico. Perfeito. Perfeito. Aranha, nada demora duas horas, confere. Não, nada demora. Dá para passar no McDonald's, dá para passar na... Enfim, você pode passear no shopping, dá para fazer tudo. Esse é o ponto. Então, vamos lá. Aranha, fala para mim, onde é que você vai estar semana que vem, no próximo final de semana, no outro, depois do 7 de setembro? Semana que vem, a gente vai estar na Paraíba, aplicando o Stop the Bleeding, passando o conhecimento e é uma satisfação muito grande, assim como nós tivemos a turma agora aqui em Blumenau, foi fantástico. Muito obrigado, porque é uma troca de conhecimento, novas perguntas, questionamentos e a gente aprende bastante com os alunos também. É o famoso jogo do ganha-ganha, Marcelo, o jogo ao qual eu acredito. Então, é fenomenal. O pessoal de Campina Grande da Paraíba, estaremos lá. Perfeito. Então, é o seguinte, a gente vai entrar com o combate ao trauma na semana que vem e já vai emendar o CQB. O cara que meteu o combate ao trauma e for para o CQB, ele vai vibrar, porque as dinâmicas do CQB vão ser muito voltadas para atendimento pré-salário em combate. Confere, Ana, é isso mesmo? Confere, é isso aí. É isso aí. Agora, só um trocadilho, que a gente está num país aqui que a galera gosta de jiu-jitsu e futebol. No meu caso, eu fico com a primeira opção, eu fico com o jiu-jitsu. Duas horas? Opa, peraí, deu uma travadinha. Repete, por favor, Marcelo, deu uma travadinha aqui para mim. Vamos lá. Você falou para mim que duas horas é o tempo de segurança do uso do Tony Cage. Confere? Beleza. Se eu for jogar uma partida de futebol e for o capitão do time, posso usar como faixa de capitão ou não? Vai tirar onda, vai tirar onda. alto e apertado, vai jogar bola, fazer gol e ainda vai para o hospital depois. E está tranquilo, né? Se tiver a prorrogação, ainda está seguro. Confere isso aí. Está seguro. Então é isso aí, meu camarada Aranha. Muito obrigado pela tua contribuição, camarada. Muito obrigado pela tua parceria, pela tua imandade, pelo teu profissionalismo e principalmente, cara, pela tua amizade, irmão. Valeu mesmo. Quero mandar um abraço, já aproveitando isso, um abraço para toda a galera que está junto aí. Tem uma galera conhecida, o Max. Porra, o Sandrão, estava o Humberto Ellen, porra, estava o Cândido, estava o Irata, estava toda aquela galera aí final de semana, o Fabiano, porra, toda essa galera aí que está com a gente direto na caminhada. Então um abraço para todo mundo que está junto aí. E, rapaziada, vamos com tudo porque a gente está chegando na Paraíba e antes de eu fechar a live, Aranha, faça uso da sua palavra para a gente encerrar essa live. Vamos lá. Marcelão, eu que agradeço, cara. Obrigado, a Recíproca é completamente verdadeira, tu é um irmão para mim. Obrigado pelo convite da live, obrigado pelos convites dos cursos da ETC. Tamo junto, meu irmão. Pode contar comigo até depois do fim. Essa porra mesmo. Meu irmão, vamos com tudo. Um grande abraço e é isso aí, rapaziada. Lembre-se do seguinte, entra lá no Instagram do Alphacobra40 e acompanha o blog do Tático Room, dá um pulinho lá que é conteúdo denso, profissional e, principalmente, de qualidade, o que é muito difícil de encontrar nas nossas mídias. Aparece lá, clica lá, segue e vamos com tudo, pessoal. E lembrando, a gente vai ter que falar, né, curta a nossa página, siga o nosso Instagram, assista o nosso canal, compartilha as redes sociais, se liga no site da etc.team.com.br e novidades, porque ano que vem a gente está entrando com o ETC Experience, a maior trip nos Estados Unidos que a ETC já fez. E é isso aí, Aranha. Vamos com tudo. Valeu, irmão. Grande abraço. Um abraço, irmão. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.